Salve, salve o Valério Doce Teu nome é uma glória Pra damos a tua bandeira Vitória, vitória, vitória No esporte és destemido Lutar, vencer sem temor E jamais terás teu nome esquecido Sempre serás o vencedor Do nome de Itabirás, defensor Terra de muita tradição Na cancha que enfrentas Com o fervor, Valério Doce Serás sempre campeão Do nome de Itabirás, defensor Terra de muita tradição Na cancha que enfrentas Com o fervor, Valério Doce Será sempre campeão Salve, salve o Valério Doce Salve, salve o Valério Doce Teu nome é uma glória Pra damos a tua bandeira Vitória, vitória, vitória No esporte és destemido Lutar, vencer sem temor E jamais terás teu nome esquecido Sempre serás o vencedor Do nome de Itabirás, defensor Terra de muita tradição Na cancha que enfrentas Com o fervor, Valério Doce Será sempre campeão Valério Doce Será sempre campeão Valério Doce Será sempre campeão Valério Doce Valério Doce Valério Doce Obrigado.